Isso significa que na vida da pessoa poderá ocorrer algumas alegrias, poderá aparecer dinheiro inesperado. Isso pode ser uma jornada constante que levará a pessoa a diferentes destinos. Quando a pessoa tem sempre algo novo na vida, normalmente ela sonha com viagens. Viajar pode transformar a vida da pessoa para uma nova jornada. Pode dar algumas emoções, prazeres, surpresas e, às vezes, alguns pequenos problemas. No entanto, quando você viaja, aprende algumas coisas novas em sua vida e também algumas lições. Portanto, quando a pessoa sonha em viajar, pode indicar que a pessoa pode estar prestes a iniciar uma nova jornada em sua vida ou essa jornada está em trânsito. Outra maneira de interpretar esse sonho é que a pessoa está com muita necessidade de viajar. No entanto, se o sonho de viajar, ele deixa a pessoa um pouco triste. Isso pode significar que a pessoa ainda não atingiu seu objetivo. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado.